5 dúvidas sobre a injeção intravítria. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mario Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também comentários sobre a área da oftalmologia. Inclusive, nós vamos responder o seu comentário com o maior prazer e dependendo do caso, podemos até selecioná-lo para fazer um vídeo. Inclusive, no vídeo de hoje eu vou reunir 5 grandes dúvidas dos seguidores aqui do canal e também dos pacientes no consultório sobre o procedimento das injeções intravítrias de anti-angiogênico, que é um dos tratamentos mais realizados hoje em dia. Geralmente, quando abordamos o assunto, a primeira coisa que os pacientes perguntam é se a injeção no olho dói. O que geralmente nós respondemos é que a injeção costuma doer um pouco, independente de ser no braço ou no olho. Mas é claro que o olho é uma região bem mais delicada, é uma das regiões mais delicadas do corpo, então sempre fica esta dúvida, o quanto que vai doer uma injeção no olho? E isso é bastante relativo. Há pacientes que fazem a injeção e não sentem praticamente nada e há pacientes que se queixam sim de uma dor até bem chatinha. Mas é bom lembrar que, diferentemente de uma vacina no braço, por exemplo, que é feita sem anestesia, a injeção no olho é feita com anestesia. E aí vem a segunda pergunta, então, como é feita a anestesia para a injeção no olho? Basicamente, existem duas maneiras diferentes de fazer esta anestesia. A mais utilizada é a anestesia tópica, que é a utilização de gotinhas de colírios anestésicos. Então, são pingadas várias gotas, alguns minutos antes da injeção, já na sala de preparo do paciente. Depois, quando o paciente vai para a sala da injeção, geralmente é pingado mais uma ou duas gotas. E aí, realmente, o olho está bem amortecido, bem adormecido e vai sentir apenas uma picadinha mais fraca do que, é claro, se fosse feita a injeção sem qualquer anestesia. E a outra forma que não é muito utilizada é fazer a injeção com sedação. Ou seja, o anestesista pega um acesso venoso e injeta um remédio na veia do paciente. O paciente dorme, ou seja, ele dá uma apagada realmente. E aí, naquele momento em que o paciente está inconsciente, nós fazemos a injeção e depois o paciente, aos poucos, vai retomando a consciência. Mas devido aos riscos envolvidos e devido à demora para a sedação, geralmente é optado por fazer a injeção apenas com gotinhas e não com sedação. Mas isso depende muito de cada paciente. A terceira pergunta que aparece muito é se fazer a injeção intravítria é um procedimento arriscado. É claro que nós temos que saber que todo procedimento médico envolve uma taxa de risco. Ou seja, nenhum procedimento é 100% seguro, como as pessoas gostam de dizer 100% garantido. Mas, felizmente, a taxa de complicações devido ao procedimento é muito baixa. A grande preocupação nas cirurgias oftalmológicas e nos procedimentos com a injeção intravítria é um evento chamado endoftalmite, que é quando entra uma bactéria e causa uma infecção lá dentro do olho. Esta infecção realmente é um processo extremamente grave. Alguns pacientes chegam a perder a visão devido à endoftalmite. Mas os estudos mostram que, em média, nas injeções intravítrias, ocorre menos de uma endoftalmite a cada 10 mil injeções. E isso é considerado extremamente seguro. Para vocês terem ideia, a cirurgia de catarata, que também é uma cirurgia considerada bastante segura, tem uma taxa de endoftalmite de cerca de uma para cada mil ou duas mil cirurgias, o que é 5 a 10 vezes mais comum do que na injeção intravítria. E outros eventos, como por exemplo a hemorragia vítrea, descolamento de retina ou até o surgimento de catarata, não são considerados comuns. Ou seja, de uma forma genérica, a injeção intravítria é considerado um procedimento seguro. Outra dúvida é para que serve a injeção intravítria. A injeção intravítria é um procedimento muito interessante porque com ele nós conseguimos colocar uma gotinha de remédio lá dentro do olho. E aí, como esta gota vai ficar em contato direto com a cavidade vítrea e com a retina, ela vai poder se ligar em vasos que estão doentes na retina e causar um grande benefício para o paciente. Algumas pessoas não respondem bem ao tratamento, mas felizmente a maioria dos pacientes apresenta bom resultado. Então esta medicação vai se ligar lá na retina e trazer benefício para pacientes que têm, por exemplo, o edema macular diabético, que é um inchaço da retina nas pessoas que têm diabetes. O edema macular, que ocorre também na oclusão venosa. Os quadros de degeneração macular exudativa, que é quando se forma um vazio anormal embaixo da retina em pessoas que têm uma certa idade. Também outras causas de membrana neovascular, como por exemplo as estrias angioides ou então miopias muito altas. Casos de glaucoma neovascular, onde existem vazinhos anormais, causando um aumento muito grande da pressão intraocular. A injeção intravitra também consegue murchar estes vasos e fazer muitas vezes com que a pressão do olho melhore. Também a retinopatia diabética proliferativa, onde existem neovasos crescendo na retina que podem levar a hemorragia, a descolamento de retina também tem benefício com a injeção. E até mesmo a retinopatia da prematuridade, que é uma doença bastante grave e que afeta crianças prematuras. E a quinta e última pergunta, então, como é feita uma injeção dentro do olho? A injeção intravitra é feita utilizando-se uma seringa que é muito parecida com a injeção utilizada para injetar insulina, ou seja, é uma seringa extremamente precisa, na qual nós aspiramos uma quantidade de 0,05 ml da medicação, ou seja, é uma quantidade equivalente a uma gota, e através de uma seringuinha muito fida, então nós vamos aplicar o remédio através da pars plana, que é uma região que encontra-se cerca de 4 mm atrás do limbo, ou seja, entre a parte colorida e a parte branca. Ali naquela divisão nós medimos 4 mm para trás e aplicamos ali a medicação. E claro, como eu já falei antes, é utilizada anestesia. E para que o paciente não pisque bem na hora da injeção, nós utilizamos um aparelhinho chamado blefarostato, que ajuda a manter o olho do paciente aberto. E aí então com um pequeno compasso nós medimos a localização, e com uma pinça ou um cotonete nós ajudamos a segurar o olho na posição correta. Lembrando que antes da aplicação nós pingamos várias gotinhas de anestésico, e também gotas de PVPI, que é um iodo utilizado para matar as bactérias. Da mesma forma nós passamos clorexidina na pele, que é uma outra substância para degermar, ou seja, para matar as bactérias. E aí então com o paciente deitado é feito o procedimento, terminado o procedimento é retirado o blefarostato, e o paciente já está liberado para ir para casa. É sempre importante lembrar que nas primeiras horas após a injeção, é importante repousar o máximo possível, até dormir um pouco é interessante, porque aí com o olho parado ele vai cicatrizar muito mais rápido, e aqueles sintomas chatos de ardência e irritação também vão passar. E aí em cerca de um a no máximo dois dias, o paciente geralmente já está liberado para voltar às suas atividades. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho